A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em todo o estado do Maranhão por mais 15 dias e deve estender-se até o dia 15 de dezembro. Esta prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Agricultura. E hoje estamos na unidade regional da AGED, aqui em Presidente Dutra, onde iremos conversar com o gestor. Queria falar um pouco sobre esta prorrogação, os principais motivos e como os agricultores e produtores rurais devem fazer para adquirir a vacina e vacinar o rebanho. Isso foi prorrogada por um período de mais 15 dias de dezembro, ela finalizaria até o dia 30 de novembro. E o Ministério da Agricultura permitiu essa prorrogação, tendo em vista algumas condições, que o estado é um estado bastante grande, então algumas regiões do estado sofreram com queimadas, condições climáticas bem adversas para que o criador possa fazer o manejo da vacinação do seu rebanho e por esse motivo estender um prazo até o dia 15 de dezembro, para que o produtor possa ir até uma revenda veterinária cadastrada na AGED, compre a vacina, faça a vacinação de posse da nota fiscal, faça a comprovação no escritório onde ele é cadastrado. Além do citado, existem outros motivos para a autorização dessa prorrogação? Então, o motivo básico, primordial, foi essa questão da condição climática, sobretudo em algumas áreas do estado que sofreram mais com essa questão de queimadas. Com esse problema dessa queimada, acontece que diminui a quantidade de alimento para os animais, os animais ficam mais enfraquecidos, então para fazer esse manejo de deslocar os animais das regiões de pastagem até os currais, isso desprende muito, causa muito transtorno à saúde dos animais, então por esse motivo deu-se um prazo maior para que ele possa se recuperar e assim o manejo seja mais saudável e que não haja nenhum problema, nenhum prejuízo também para o produtor, porque na verdade é uma atividade econômica, então qualquer prejuízo que ele tenha com a saúde dos animais, ele também terá de forma econômica na sua propriedade. E para aqueles produtores que não vacinaram dentro do prazo do mês de novembro, que irão vacinar dentro da prorrogação, existe alguma mudança, alguma diferença ou continua da mesma forma? Não, como houve a autorização da prorrogação, não tem problema algum, ele vai adquirir a vacina de forma normal, como ele faria dentro do prazo normal. A gente só faz uma ressalva para que nas próximas etapas, nós estamos entrando numa etapa no país todo, na verdade o calendário de vacinação contra a febre aftosa, ele é um calendário nacional. Os organismos internacionais têm feito algumas exigências dos países que ainda vacinam contra a febre aftosa, no caso do Brasil, para a retirada completa da vacinação. Então o Brasil passa por esse plano estratégico de erradicação total da aftosa sem vacinação. Mas para isso precisa a gente alcançar algumas metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e pelos organismos internacionais que compram o nosso rebanho, que compram a nossa carne. Então assim, fazemos uma ressalva de que esta será a última campanha que haverá a prorrogação. Independente de qualquer condição, o Ministério não mais permitirá, o Ministério da Agricultura, o governo federal, não mais permitirá que é ele quem alinha tudo e que é ele quem faz a fiscalização dos estados. Então não permitirá mais nenhum tipo de prorrogação. Então fica esse alerta para todos os produtores, aqueles que deixam para o final, aguardando qualquer tipo de prorrogação, que isso não mais ocorrerá. A partir de maio do próximo ano, as etapas são maio e novembro. Maio, todo rebanho deve ser vacinado. Novembro, apenas os animais com idade inferior a 24 meses, até dois anos, que é esta etapa em que nós estamos. E o que os produtores devem fazer para comprovar a vacinação? Então, ele vai até uma revenda veterinária, que possui o cadastro da AGED para comercializar a vacina. Em toda a regional nós temos 16 municípios pertencentes à regional de Presidente Dutra. O maior contingente de revendas é em Presidente Dutra, São Domingos e Tumtum. Mas basicamente em torno de oito, nove cidades dessas 16 possuem revenda. Adquire a vacina de acordo com a quantidade de animais que ele tenha nesta etapa, de menos de 24 meses, até dois anos. Exige a nota fiscal, o revendedor entrega a nota fiscal de posse dessa nota fiscal. Ele procura o escritório onde é cadastrado, nos 16 municípios, e ali ele realiza a sua comprovação da vacinação.